Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para atualizar o plano da Claro, que é o Claro Flex, que é um plano digital concorrente aí direto do Vivo Easy, que é um plano também que a gente já fez várias análises aqui no canal, inclusive é um plano que eu uso também, é um dos melhores, na minha opinião. Já tínhamos feito análise aqui do Claro Flex, algumas pessoas deixaram nos comentários que o plano tinha mudado, então nós vamos atualizar, realmente nós temos mais modalidades de assinatura, preços diferentes, já adianto para vocês que os valores deram uma subida, temos uma playlist aqui onde nós fizemos algumas comparações, algumas análises para você saber qual é o melhor plano de internet móvel aí para você, e a primeira coisa, na minha opinião, que você deve levar em consideração é o sinal que você tem na sua região. Não adianta nada você pegar um super plano aí, com preço legal, com muitos gigas de internet, mas quando você for de fato utilizar o sinal não vai funcionar, então não resolve muita coisa, então o primordial é você fazer uma análise, se você ainda não tem o chip da operadora, perguntar para alguém que mora aí perto da sua região como é o sinal. Infelizmente, no Brasil nós sofremos aí com essa infraestrutura que em alguns lugares, infelizmente o sinal chega muito ruim, em outros nem chega, mas a Claro é considerada uma operadora aí de boa estabilidade, nas pesquisas de satisfação sempre aparece em boas colocações. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se quiser deixar um like eu já te agradeço, vamos lá então falar um pouquinho sobre o Claro Flex, como ele está hoje na data de gravação desse vídeo, hoje dia 20 de dezembro de 2022, estamos na reta final do ano aí. Uma das vantagens do Claro Flex são vários aplicativos aí de uso ilimitado, o que pode ser muito útil para pessoas que utilizam determinados aplicativos, que a gente vai ver agora. Então antes nós tínhamos três modalidades de assinatura, tínhamos um plano com 16GB, um com 25GB e um com 31GB, agora nós já temos aqui quatro modalidades, eles colocaram um plano de 10GB, 20GB, 25GB e 31GB com TikTok. Com o TikTok no caso ilimitado, então o único plano que você encontra com o TikTok ilimitado, para você utilizar e não gastar a sua franquia, é no plano 31GB que já vem com o aplicativo incluso. Falando aqui primeiramente então do plano de 10GB, que são 8GB do plano mais 2GB de bônus, esse aqui é o plano mais barato, R$ 29,99, vamos arredondar aqui para R$ 30,00 mensais, que pode ser feito com recarga, cartão de crédito ou cartão de débito virtual da caixa. Os aplicativos que você encontra aqui então para uso ilimitado é o WhatsApp e o Waze, então aqui nesse plano os aplicativos ilimitados são mais reduzidos, né? O WhatsApp, uma coisa importante e legal aqui desse plano da Claro, é que o WhatsApp é ilimitado com ligações de voz e também de vídeo. Já em algumas outras operadoras que tem o aplicativo WhatsApp, no caso de você comprar diárias, por exemplo, do Vivo Easy, a única coisa que não é ilimitada é a chamada de vídeo. Aqui na Claro é liberado assim por completo, então você pode fazer chamada de vídeo que não vai ser descontado da sua franquia. E se por acaso você atingir aí a sua franquia de internet, no caso se você contratar esse pacote aqui com 10 GB e atingir a franquia, você terá um acesso restrito até a sua data de renovação. Outro plano é o de 20 GB, que está custando arredondando R$ 40,00 por mês. Nesse aqui sim você já tem vários aplicativos com uso ilimitado sem descontar da sua franquia, como por exemplo, o WhatsApp, o Waze, o Instagram, o Facebook, o Twitter e o Claro Música. Então são seis aplicativos aqui, para quem usa bastante, então aplicativos como o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e o Twitter. A respeito de algumas dúvidas, o pessoal sempre pergunta se tem ligações ilimitadas para qualquer operadora. Sim gente, estou aqui no termo que fala, ligações ilimitadas para qualquer operadora usando o código 21. E também você tem mensagens ilimitadas para SMS para qualquer operadora. Hoje o pessoal já não usa tanto, mas se você quiser tem essa opção também. Então depois desse plano de 20 GB, nós subimos para 25 GB com o valor de R$ 50,00 mensais. Os aplicativos ilimitados são os mesmos do plano anterior de 20 GB, né? São seis aplicativos, o WhatsApp, o Waze, o Instagram, o Facebook, o Twitter e o Claro Música. E o plano mais completo do Claro Flex é o plano que tem 31 GB e acrescenta aqui o aplicativo, como eu falei antes para vocês, o TikTok. Então esse plano aqui para quem utiliza bastante internet, você tem além dos aplicativos que a gente viu no plano anterior, mas a adição do TikTok ilimitado, você não gasta nada da sua internet. Só para a gente confirmar, aqui no site está aqui a descrição dos apps ilimitados, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Waze e Claro Música, sem descontar da sua franquia, incluindo ligações, videochamadas e até lives, olha só. Como você faz para contratar o Claro Flex? Então, você precisa ter um chip Claro Pré ou comprar, né? Um chip Claro Pré ou também fazer a portabilidade, que é trazer o seu número de outra operadora para a Claro também é possível. Se você já é cliente Claro Pré, você pode também fazer a mudança para o Claro Flex. Então, gente, a respeito dos valores, aqui deu uma boa aumentada. Eu lembro, se não me falha a memória, no outro vídeo de análise que a gente fez, o plano que tinha 16 GB, que era o plano mais barato, custava R$19,99. R$20 mensais, então veja que aqui o plano de 10 GB já sai por praticamente R$30. Então, tivemos uma alteração de valores aqui no Claro Flex. Então, essa é uma das opções, temos várias opções aqui no mercado, inclusive aqui no canal nós temos uma playlist com análise de planos, que nós vamos começar a atualizar agora, porque os planos mudam, os valores mudam, às vezes alguma promoção, o valor também baixa. O Vivo Easy, na minha opinião, continua sendo uma boa opção. Então, cabe a cada um analisar aí, né, sinal, principalmente, antes de tomar uma decisão. Nós continuamos aqui, então, trazendo algumas análises. Então, agradeço a atenção de cada um, voltamos em breve com mais conteúdo. Se puder deixar um like, eu agradeço. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.